O meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim E se eu vendesse tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se cumpre Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele O meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim E se eu vendesse tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se cumpra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe De graça o recebe E se eu vendesse tudo que tenho E se eu vendesse tudo que tenho E se eu vendesse tudo que tenho O meu amado é O mais belo entre milhares e milhares O meu amado é O mais belo entre milhares e milhares O meu amado é O mais belo entre milhares e milhares O mais belo entre milhares e milhares E se eu vendesse tudo que eu venço O mais belo entre milhares e milhares Odivado no fim de tudo que eu venço Eu acho que eu venço Eu quero conhecer Eu quero conhecer Obrigado.